Perdeu o cara errado Nesses dias chuvosos de frio É aí que o vazio da sua ausência aumenta mais E o silêncio desse telefone tá me deixando doente Será que você também sente? Não tem ser humano que aguente Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o bravo Já vi que só tão começando Se hoje eu já bebi, eu já sofri mais uma vez Imagina daqui a um mês, daqui a um mês Jogado, bebendo pra entender o que cê tem escondido No palco de cerveja, o coração ferido Eu fui solta de aviso E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino Quando me perguntam e estiver sorrindo Vai viver o seu passado Você perdeu o cara errado Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o bravo Já vi que só tá começando esse... Se hoje eu já bebi, eu já sofri mais uma vez Imagina daqui a um mês, daqui a um mês Jogado, bebendo pra entender o que cê tem escondido No palco de cerveja, o coração ferido Eu fui solta de aviso E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino Quando me perguntam e estiver sorrindo Vai viver o seu passado E hoje eu tô jogado Bebendo pra entender o que cê tem escondido No palco de cerveja, o coração ferido E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino Quando me perguntam e estiver sorrindo Vai viver o seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Quem gostou bate palma, faz barulho comigo Prego! Quem gostou de sair, Antiçação fica Obrigado.